...compartido na votação anterior. Deputado Eleusis pelo PSD. Presidente, eu queria... ...compartido. Presidente, queria cumprimentar a vossa excelente, cumprimentando os demais colegas da Caixa, colocando dois pontos muito claros. Primeiro que o PSD, ele participou de um acordo hoje com os demais líderes partidários, acordo esse que foi acordado tanto com a base como com a oposição, portanto, estamos preparados para votar uma medida promissória extremamente importante para o nosso país, que desonera, sim, desonera a economia, mas não desonera a grande, desonera pequenos e médios empresários e temos que estar apostando nesse país. Segundo o que o presidente colocou, o PSD não vai criar nenhum tipo de problema, mas entendemos que ao discutir desoneração, temos que discutir também desoneração na área de saúde, senhor presidente. Os hospitais, laboratórios, nós precisamos de estar viabilizando também esse setor da economia. Então, senhor presidente, convoco todos os deputados do nosso partido, do PSD, para estar votando... Para terminar, senhor presidente, convoco todos os nossos parlamentares do PSD para estarem vindo ao plenário, dando prejuízo. Obrigado, presidente.